Oi gente, aqui é a Bíster, muito bem, mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui no servidor do M&Biz pra ganhar vocês mais um PVPzinho épico e dessa vez eu tô aqui com o Maikin Salve galera, suave, aqui é o Maikin dos PVP e vou ganhar tudo Mano, galera, eu trouxe o Maikin aqui porque ele nunca jogou nesse server, então eu vou mostrar pra ele aqui como funciona Ele já tá com o kit boost, então esse servidor aqui é daqueles tipos que você entra, aí tem aquele fudinho, você vai em cima dele e mata, pega o set dele, é bem legal Então vamos, Maikin Tô com medo, mas vamos, Bibi, vai Ó, vem, ensinam meus bons Olha, dá carne pra mim, dá carne pra mim Você não pegou? Não peguei Ah, eu pulei já, Bibi, eu pulei já Também Ai meu Deus Não vai aí pro meio não que é muita treta, vem aqui, ó, vem aqui pra florestinha Aqui, ó, tô aqui, Maik Não sei se eu tô te vendo Aqui, ó, eu Ah, beleza Vem, vem cá, vem cá Caraca, o cara caiu direto numa lava Nossa, já morreu Tô a carninha aqui, ó Beleza Maikin, Maikin, tem o cara atrás de você Valeu, relaxa Ah, você quer tentar comigo então, Lec? Pra florestinha, porque é mais seguro Ah, ele tinha espada de iron, que beleza, hein Tinha, GG, mano Peguei já, peguei já, hein Aí sim, eu achei que você que tinha me batido Não Mas foi ele, então ele tava com o Fire Aspect na espada? Tava, ó Nossa Ele tem Fire Aspect 2, caramba E Sharpness 3, lá Caraca Quanto, qual o Sharpness da sua espada? Minha espada é Sharpness 1 Ó, a minha tem 3, a minha tá mais dando que a sua Caraca, Maikin Nossa, eu sou muito bom Essa espada é o pé, hein Tá, vamos matar a galera, quero caçar, quero caçar Vamos, vamos, vamos então, vamos ir amanhã Porque se a gente for pra um lugar muito popular Muito popular, que vai muita gente aí Não, tem que ir no Fudima Eita Ih, ó, vem cá, vem cá, vem cá Ah, eu vou pra cima Vamos focar aquele Fudima Você tá aqui, Derpil? Ele tá lixo, o set dele tá lixo Vamos lá Vamos, 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 vai 3, 2, 1 e vai Vai Ele vai tentar correr, provavelmente Nossa, acertei Calma, calma Ah, ele correu, eu sabia Ele correu, ele correu, eu correu Aí vai Boa, Maikin Tô atrás dele Que aí, parça E aí, Lec? Você já passa essas armaduras de Dima aí, né Joga outra, joga outra Vou dar coisa nele Vou dar Ai, tem que usar o tempo Matei Matou? Ele sumiu Não, ele tá com o Enderpearl Ele tá ali na frente Ah, ele tá ali na frente Calma Mano Ai, caraca Nossa, agora que eles colocaram esse bagulho do Enderpearl Porque antes não tinha não Ah, eu joguei, joguei lá longe Tô lá Também, também tô aqui, ó Nossa, ele tá fugindo muito, Maikin Vai, vamos caçar, vamos caçar Deixa esse Enderpearl de lado Vamos, vamos lá Quer dizer, pode usar bastante, tá ligado? Aham, beleza Caraca, deu outro Fudima Esse daqui tá forte Deixa ele estressar, deixa ele estressar Vamos nesse aqui, vamos nesse aqui Esse daqui tá forte, esse daqui tá forte Vai, dá espada Puxa Toma, toma Ai, ele tentou correr Ai, ele comeu a massa do capiloto Corre, 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 corre Ai, meu Deus Ai, ele tá atrás de mim Sai fora Corre, vai aqui Debrei, debrei Aí sim, mano Ó, peguei Nossa, o moleque, moleque dei um moleque nele Ele tá morrendo, moleque lá do Fudima Matou o Fudima Matou o Fudima Você matou, pegou Não, matei aquele lá que Que a gente tava correndo atrás, tá ligado? Vai Cadê ele? Cadê a armadura dele? Eu tô fugindo pro spawn pra guardar Tem guardar essas coisas Eu tô achando um cara aqui Meu Deus Ai, tem o Fudima ali, ó Tô me focando, Maikin Eu tô indo no Fudima aqui, Vivi Muito doido Se você quiser guardar as coisas lá no spawn O que você pegou, sei lá O que você pegou Ah, levei flechada, hein Aí é tenso, em par Vocês querem brincar comigo, hein, né? Aí você tá de brincar naje comigo, né? Minha espada tem altos damage Ai, meu Deus Meu Deus Levei uma flechada de Fudima Olha o cara que filha da mãe, velho Ele vai me matar Ferrou Ferrou, velho Matou eu Pegou minha espada Ah, mentira Maikin, ainda bem que eu matei o Fudima E aí eu dou... É melhor, né? É melhor, né? Mas a gente já pega uma coisa pra você, Maikin Beleza Eu vou tentar pegar esse kit de novo aqui Bullshit, mas eu acho que não dá Não dá, não dá Putz, velho Cinco segundos pra conseguir pro spawn O moleque tá com uma... Nossa, eu peguei um boladão Flechada em mim Você morreu, Vivi? Não, não, não Ainda não, ainda não Tô viva Calma aí Tô aqui, Vivi Nossa senhora, a gente tá comendo ali, ó Vou pegar item aqui, ó Cinco Vou roubar, vou roubar item Toma, toma, toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uou, uou, uou Não, Vivi, você não fez caquinha Você não fez caquinha Ai, meu Deus do céu Não tem mais Enderprio? Não tem mais Enderprio? Ai, boa, Vivi Beleza, tô aqui no spawn Já guardei o Fudima Na verdade, era só... Era só pra... É... Nossa senhora Caraca Maikin Oi É o seguinte O meu baú tá lotado Ah E... Quando você morrer Me avisa Porque eu preciso... Preciso que você coloque as coisas aqui no seu baú Beleza? Beleza, Vivi Calma aí que eu tô tentando matar o cara Cadê você, Vivi? Eu tô aqui Eu não posso... Eu não posso ir aí Porque senão eu vou perder o item Meu Deus do céu Calma aí que tem um monte aqui em cima de mim, ó Maikin A gente vai fazer o seguinte Ah... Daqui um tempo a gente entra E vamos focar mais um Fudima Se a gente conseguir entrar mais um Fudima A gente entrar Fudima os dois Nossa, demorou, Vivi Eu tô bem aqui Cadê você? Fala onde você tá pra mim Eu tô aqui no spawn Dá pra você dar barra spawn sem morrer se quiser Você tá aqui no spawn? Aham Cadê você? Ó, eu tô aqui, ó Você tá aqui no spawn? Eu tô aqui, ó Cadê? Não é no comecinho lá? Não, não É aqui em cima É barra spawn Aham Só que você tem que esperar 5 segundos pra conseguir vir Tá Não me movo Não estou me movendo Estou esperando Calma aí Estou aqui Beleza, beleza Cadê você? Tô aqui, ó Aqui atrás Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Não sei, cadê você? Eu aqui? Ah, tô te vendo, tô te vendo Vem cá Vou jogar aqui no cantinho, hein Rápido, rápido Guarda no baú Passa, passa, passa Beleza, Vivi Boa Boa, vai Não posso me guardar no baú? Não posso me equipar? Vamos esperar Vamos tentar matar mais algum Porque se a gente ficar com metade dos sete É muito fácil a gente perder Beleza, então vamos, Vivi Vamos, vamos, vamos já Tô indo já Doideira, vou colocar no cogumelo ali, ó Vai, beleza, vai lá Tô no cogumelo, hein Já faz uns trip a quadra, né Nossa senhora Tem pentakill aqui, hein Meu Deus do céu, olha Nossa Minha espada é muito forte Ai, você, desculpa Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Ele tá vindo pra cima Toma o cogumelo Você não vai morrer, não Você não vai morrer, não Ai, ele matou Filha da mãe Mano do céu Eu precisava recuperar aquela minha espada Aquela minha espada era muito boa Sim, mano Era muito OP Caraca, caraca Tô me comando, tô me comando Calma aí que eu tô chegando, Bibi Eu tô aqui na florestinha, Maikin Nossa, eu tô na meia da treta aqui Eu tô na meia da porrada Ele tá morrendo com a iron aqui Eu morrendo com a iron Meu Deus, tem muita gente Tem muita gente Nossa, é muita gente aqui Caraca, velho Nossa senhora É muito difícil, tá muito difícil Caraca, Maikin Cadê você? Você tá no spawn? Nossa senhora, eu tô na porrada aqui Eu tô na porradaria aqui, ó Meu Deus Meu Deus do céu Eu tenho um cara me focando Eu tô com pouco a vida Meu Deus, não, não, não Morri, morri, morri Não, Bibi, não morra Calma, eu tô correndo Tudo bem, tudo bem Barra aqui de starter Vamos focar um boost agora, Maikin Vamos, vamos Calma aí que eu tô Calma aí Tô de olho aqui nos caras Cadê você? Cadê você que eu vou morrer Ó, achei um cara aqui com espada de jimbo Ele pegou sua espada Eu sei onde você tá Aqui, achei Agora eu mata os caras Toma, toma, toma Boa Vai morrer, vai morrer Já toma, matei GG GG, Maikin, tô indo pra ir Tô indo pra ir Cuidado, tá chegando mais um Tá chegando Foge, foge, foge Calma, calma Foge que tá chegando o moleque Ele vai te focar Ai, ele tô vendo ele, tô vendo ele Calma, eu vou dar uma fechada nele Tô chegando, tô chegando, tô chegando Mata ele, Bibi, mata ele Nossa, nossa, nossa Vai, 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 tô atrás Tô atrás, Bibi, tô atrás Boa, Maikin, boa Boa Já toma, dois por ação Morreu, porra GG, GG Caraca, empurrou meus itens Pega, pega, pega aqui, ó Pega aqui metade Eu já pego Eu precisava de De alguma coisa pra Proteção, pera Aqui, ok Espada, espada Eu quero espada P Espada P Não tem espada P Peguei um arquinho melhor Aqui, encantado Boa Vou pegar essas enderpeel aqui Meu Deus Beleza Nossa, sete enderpeel Tamo bem, Bibi Tamo bem, vamos caçar Eu preciso de uma espada O cara tá voltando Calma, deixa eu matar ele Vai lá, Maikin Vem pro fight, cara Ah, você vai correr já? Toma já essa aqui já Correu, correu, correu Boa, boa, boa Caraca, velho A gente precisa de um set melhor, Maikin Um cara com boost, beleza Eu tô jogando fora aqui, ó Faz o seguinte, Maikin Pega isso e isso Porque você tá com espada P Se você perder, vai ferrar É set de ferro Beleza, valeu, Bibi De nada, de nada Boa Agora eu tô melhor Ó, tem um boost aqui, tem um boost aqui Quer colar? Cadê, cadê, cadê Ele dá pouca vida Vamos Vamos, vamos Tenta dar fechada nele, tenta dar fechada nele Não, 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 não Não vou matar, moleque Morra, gente Caraca, velho Preciso da espada P dele Cadê a espada P? Espada P, espada P Caraca Tem uma espada P aí e eu não peguei Ah, eu não tô com ela não Não sei cadê Tem, eu peguei um peitoral Ah, você já tem Peitoral já tem já Espada não tem não, Bibi Tudo bem, tudo bem Caraca, velho Espada é melhor, com fire aspect aqui Mas é igual a sua, não é? Não, eu não tenho A minha é exodona Bibi, cuidado Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Caraca Caraca, é rasque, é rasque É rasque, é rasque Mano, mata ele, Maikin Matando Ah, ele correu Acho que vai correr, né Você acha que vai correr, né, Lec? Toma, matei Nossa, tem muito enderpeel já Tô indo Caraca, Maikin Aí você Eu tô tentando enderpeel, velho Nossa, eu tô gostando os caras aqui, hein Caraca, velho Tô indo, tô indo Chegando, chegando E aí, ó Deixa uma peitoral aí pra você Toma umas enderpeel aí Beleza, beleza Você tem calça, alguma coisa? Ó, essa aqui tem fire aspect Boa, Maikin Eu não tenho mais nada aqui, Bibi Era essa que eu tava procurando Ah Ó, eu tenho um leite pra tirar Um encantamento Tem, é, arco Tem um arco com infinite aqui, ó E flame, tá, ó Beleza, beleza Pera aí Aqui, ó Tá aqui atrás jogado Tranquilo Beleza Caraca Quem mais a gente vai caçar agora? Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Maikin, Maikin Não, Bibi Cora, cora daí Cora daí Matei Boa, GG Caraca, velho Esse cara é meio rasque, né, não, Maikin? Ah, ele é muito bom Ah, Bibi Ele tem espada de iron Pega aqui, pega aqui Pera, pera, pera Eu tô com pouca vida Ah, uma espada Tem mais Ah, essa daí tem mais dump Tá certo Mas pega aí, por via das dúvidas Isso aí É, sim, sim, sim Aqui, ó, Bibi Tá vindo de novo o cara aqui, ó Eu tô com pouquíssima vida, velho Nossa, carinha Tem que fugir Ele tá voando Como assim? Nossa senhora Matei, boa Boa, boa, boa Cuidado Ai, tem outro atrás de mim, Bibi Ai, ferrou Foge, 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 foge Vou pegar, vou pegar Tô sem vida Vou pegar, vou pegar Tô pegando Me ajuda, me ajuda Me ajuda, vou morrer Maikin, se a gente for os dois, ad Não morre, Bibi Não morre Relaxa Ele tá embaixo da terra Morre Não, não, não acredito Caraca, o cara já colocou Seus itens em 2P, tá ligado? Arco Não, não, não Caraca, velho Ele fugiu com seus itens Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar ele Droga, não acredito Beleza Ai, tem um monte de fudima aqui Meu Deus do céu Caraca Ai, tem cara da lava Ai, tem cara da lava Vou pegar Vou pegar ele, vem Vem, fudima Vem, fudima Toma porrada Não, não, não Ai, eu vou matar Caraca Meu Deus, mano Não chega nele, espadada Aqui, peguei, peguei Não, não, não Matei Nossa, nossa Nossa, nossa Caraca, velho Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Morri Ai, tio, eu fudima quase morto aqui Com tipo, 2 de vida, velho Quase que deu pra matar ele Caraca, mas que vem o coração, não Não, não, cara Você não vai matar Não, Bibi Pelo amor de Deus Ai, eu vou morrer Pelo amor de Deus, cara Tem um cara atrás de mim Tô tentando correr, mas não dá Tá muito... E tipo, eu não posso estar cair no arpão Não posso fazer nada Que eu tô com meio coração E tô com fome Meu Deus do céu Calma aí que eu tô tentando te achar Caraca, o cara parou de correr atrás de mim Ele é burro Eu tô na floresta, Bibi Tá Vem pra cá, Mike Tem um foeirão aqui, ó Peguei nas costas, peguei nas costas Toma, toma Toma, foeirinho Ah, matei Morri Caramba Mike, vem aqui no... Onde a gente tava, tá ligado? Lá na florestinha Eu tô lá, relaxa, Bibi Tem um cara de foeirão aqui Que eu peguei ele quase Ai, meu Deus Olha a caquinha que você faz, Bibi Calma Nossa, tem o Fudima Que chato, hein Olha as coisas que eu tô fazendo, Mike Nossa, o Fudima tá pegalizando Calma aí Bibi, você tem que vir aqui pra floresta Tá Vem... Ah, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não Não, 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 Mike Meu coração não, não, não Não Ai, Bibi, corre daí Não acredito Eu morri Ai, meu Deus do céu Ai, temos dois Fudima atrás de mim Por que dois Fudima atrás de mim? Eu não sei Ai, filha da mãe Caraca, Mike Aí ferra, velho Nossa Bibi, onde você tá? Eu tô aqui embaixo, ó No cogumelão Beleza Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô no caminho pra... Pra floresta Beleza Eu tô aqui, Bibi Te esperando, ó Só fim Pera, pera, pera Boa, já vai pra lava Nossa, tem uma espalda de jimã no chão Caraca Caraca É muito de Ah, não, é ruim, é ruim Mas é espalda de jimã, velho Já tá ótimo É, melhor que nada, né, velho Aham Espalda de jimã é melhor que... Nossa, tô pegalizando aqui O pezinho, ó lá No starter, Bibi Eu tô matando todo mundo Não, não, não Vou morrer Tá todo mundo me combando É, o Fujima O Fujima, o Fujima, o Fujima Vai nele, vai nele, galera Não, não, não Para, para Ah, mancada Mancada Não, não, não Nossa, é muito difícil Bibi matar esses Fujimã Sério É mega A gente precisa, tipo, pegar Kit Boost Marquinha, tô aqui Tô aqui do seu lado Ó, eu tô aqui Beleza Tô pegalizando, tô pegalizando Vou pegar kill Caraca Beleza, beleza Já matei um Matei outra Quase Ai, morreu Ai, morreu Ai, meu Fujima Nossa, esse Fujima tá com pouca vida, velho Ai Como ele, como ele Calma, ele tá com seis de vida ainda Ele tá com pouco, velho Ele tá com cinco Mas cinco não é pouco Mano, ele tava perdendo vida muito rápido Você não tá ligado Esse cara é muito apelão Esses Fujima aqui Vai, vai, vai no Fujima Toma 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 Ai, sai fora Sai fora Sai de mim Filha da mãe Eles é muito forte Por quê? Beleza Não sei Toma Nossa, o negócio dele tem encantamento muito bom, velho Pra isso Nossa, peguei Porque, peguei Kit Boost aqui Pegou? Como? Aham Tava no chão Caramba Peguei um aqui também, ó Pera, pera Aqui Cadê, cadê Arco GG Peitoral Espada Não Chegou o Fujima e matou com dois hits, velho Aí, ferra Filha da mãe Desse Fujima É muito forte Mano Não é impossível matar esses Fujima Não dá Vamos focar Vamos focar Boost Oi? Vamos focar os Kit Boost Os Kit Boost Vamos, vamos Tem aqui com espada de Dima aqui, ó Tô tentando matar ele aqui, ó Toma Toma, né, né Que foi o que me matou praticamente Eu acho Acho Nossa, ele tá muito forte Essa espada dele Eu preciso pegar essa espada dele Preciso pegar e ver GG Preciso pegar e GG Ai, tem um cara Ai, é Esse Fujima Atrás de mim Que me mata nas costas Que raiva Calma, eu vou atrás Eu vou caçar Ok, ok Te busca, te busca ali, ó Ó Já toma Já toma Já Calizei Já Nossa, Bibi, o arco deles é inacreditável É sério, esses fundinhos Nossa, Maikin, você sabia que tipo, se... Ah, não Olha que da hora Eu não sabia, tipo Caraca, que da hora, Maikin Se você, tipo, atirar Ah, eu matei você, Bibi Mano, você sabe o que eu percebi? Se você, tipo, atirar e tiver uma lava no meio e o arco... e a flecha passar pela lava O bagulho sai fogo Sério? Aham Eu nunca sabia disso aqui, não Eu também não, velho Será que é só no Minecraft? Oita Bibi, eu sou com a espada de Dima Roubei, roubei Agora eu vou embora Não, 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 deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar Não, 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 não Droga Pegou a espada de Dima? Peguei a espada de Dima Roubei, roubei G, g, g Calma Tranquilo Beleza Deixa eu... Opa, opa, opa Maikin, eu tenho que te apresentar o túnel da morte O que é isso? O que é isso? É um túnelzinho que todo mundo vai pra se matar e tipo, velho Às vezes entra um fudima ali e morre, tá ligado? Só que é impossível você conseguir pegar o fudima do chão Ah, então, tipo, hoje é ali, eu tô com a espada de Dima agora Que eu quero, quero pegar um boost aqui, ó Igual aquele ali, ó Já achei, localizei um já Já localizei um eneme Aí tem um cara aqui, ó Um boost aqui, ó Vou entrar no túnel da morte Ah, ele me acertou uma flechada Caramba, calma Preciso correr dele, preciso correr dele Calma, calma, galera Calma, galera Calma, galera Calma, galera Não tretem, quer dizer, tretem, mas deem a kill pra mim Isso mesmo Ai, tem um fudima muito louco atrás de mim Boa Tem um boost aqui, tem um boost aqui Sai fora Ah, ele me matou, filha da mãe Não, não, não consigo Não acerto ele, olha isso Caraca, ele tá bugado Caraca, Maikinho Maikinho, a gente tem que andar junto A união faz a força Cadê você? Eu tô tentando aqui Acho que caçam uns caras aqui, ó Eu vou entrar no túnel da morte de novo Esse túnel da morte é bom mesmo, Bibi? É É bom Eu vou pra lá também Vou tentar pegar alguma coisa lá Lá você pega item muito bons Moins dos bons Não, tá meio que vazio agora Mas, sei lá Vai invadir, invadir o túnel da morte Vamos Caraca Filha da mãe, esquerda, tá comigo Ok, ok, ok Cadê você, Maikinho? Eu tô tentando entrar no túnel da morte, mas tá tenso Não consigo nem entrar Você sabe onde é? Sei, sei É aqui na frente, ó É só spawnar aqui, né Aham Beleza, entrei aqui, ó Ai, mãe, sai fora Sai fora, menininha Sai fora, menininha Vamos entrar junto, vamos entrar junto, Maikinho Beleza Tô indo Bang Entrou? Vou entrar agora Entrei Ó, tem um Star que tá querendo entrar ali, ó Tá todo mundo aqui Ai, esse Fudima Não dá, não dá Não, não, não Ah, vai roubar kill Vai roubar kill, não Que beleza Esse Fudima é impossível eles caçando Caraca, velho Maikinho, vem pro túnel da morte que eu dominei o espaço aqui Tá, eu tô tentando ir aí, né Mas tem tipo os Fudima na porta aí do negócio Não, não, putz Acabou de entrar Ah, Fudima Nossa, o cara tem até thorns no meitoral Dá uma fechada nele, eu morro Caraca Você tem uma ideia, Maikinho O cara tá muito forte Tipo assim Eu batia nele Ele não batia em mim Só que eu morri Porque ele tem thorns Nossa, sério? Esses caras são muito zoados, velho Eu tô tentando entrar aqui Mas tem gente atrás de mim caçando Sim Ó, tô aqui Ah, você, você, boa Ó, chegando ali, ó Ó, já, já mó então, né, parceiro? Vai pro túnel da morte Ai, cuida Maikinho, por que você tá com pouca vida? Ai, ai, ai Calma Tei boa Nossa, Fudima Ai, nossa, Fudima Ai, não dá O Fudima Ele não arca com o coração Vamos, vamos tentar pela última vez Lá no túnel da morte Beleza, tô tentando chegar ali também, né Mas tá tenso a situação ali do túnel Vai, já passa Nossa, agora o túnel da morte Ai, eu, 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 Bibi Foi mal, a gente tá aqui sem querer Opa, já foi Já foi É doido Ai, tem o Fudima aqui, ó Ó, o Fudima aqui Nossa senhora, é muito forte É muita força pra uma pessoa só Nossa senhora Maikinho Oi Vamos entrar, Fudima Não, no túnel da morte Porque aí eu ia pedir pra morrer mesmo Ah, vamos, vamos Vamos pegar logo esse túnel Vamos pegar esse Fudima aqui Vamos caçar Peguei aqui o meu, hein Beleza Beleza Nossa, vou pegar uma aqui Ó, tem uma calça sobrando aqui, Bibi Se quiser Eu tenho, eu tenho, eu tenho Vamos lá Protection 2 Nossa, agora a noite tá feia Dá pra comprar uma espada? Vou até comprar uma espada aqui, ó Cadê? Eu te dou uma espada, Maikinho Quero a Didima De Dima, de Dima Vem cá, vem cá Sete reais Cadê? Eu tô aqui, ó Deixa eu escolher uma espada pra você aqui Tô aqui, ó Tô aqui, ó Uma melhorzinha Que a minha aqui tá com break Tio Eu só tenho sharpness 2 Eu tenho tipo Pode ser, pode ser Pode ser, tá bom Tinta espada sharpness 2 Tá bom, Jovem Maikinho, pra você ter uma ideia Eu tenho uma sharpness 5, velho Caraca Só que ainda tá tipo Sem fire aspect Sem nada, tá ligado? Caraca Nossa Mas vamos, Bibi Vamos logo matar Peraí, peraí Você tem capacete? Capacete eu tenho Você tá desencantado, Maikinho? Eu não tenho bota nem calça de Dima Vem cá Nossa, isso daqui não dá, né Isso daqui não dá, né, parça Esse P4zinho aqui não dá, não Meu Deus do céu Aí é tenso Aqui, ó Pé aqui, ó No chão Vou jogar pra você Nossa, Bibi Aí eu dou valor, hein Aí sim Nossa, Bibi Sharpness 2 de novo Você deu duas pra mim, Sharpness Ah, então pode guardar aí no seu bão Beleza Valeu, Bibi Vamos Nossa, estamos bem agora, hein Estamos mega bem Peraí Arquinho ou não tem arquinho? Você tem? Não Eu tenho normal, só Eu também Mas tudo bem, vamos Maikinho, agora eu vou te mostrar o lugar do Soudima Aqui agora é da hora Vai, vamos Só falar, Bibi Vem cá, ó A gente vai pra esquerda, tá bom? Você tá sem bota, Bibi Cuidado Eu sei, eu sei, eu sei Vem cá Vem pra esquerda, tô aqui, ó Tô aqui Tá me seguindo? Ó teu Soudima aqui, Bibi Cuidado já Desvia ele, desvia eles Tá, tá bom Beleza, vamos Vamos chegar no lugar dele lá A gente se estabiliza Ó, tem outro Soudima aqui, ó Sim Ah, eles correm já, ó Eles já veem a gente também Eles correm, hein Sim, mano Você tá com medo O Inegar, a gente tá bem fraco, tá ligado? Isso daqui é só pra... Pra dar medo Ah, a gente consegue matar esse aqui pelo menos Vamos, vamos nele, vamos nele Vamos tentar, vamos tentar Vamos nele Nossa senhora Essa minha espada é dica Aham Já toma Ai, tá com muito coração, né? Tira um coração de casa Nossa Ai, meu sou Eita, nós Ai, ai, ai Caraca, vai aqui Caraca, vai aqui Vou matar, vou matar Calma, vamos Ah, ele se recuperou Ele se recuperou, ele se recuperou Meu Deus Ai, tem outro Tem outro Sai daí, Bibi Nossa Tomei, capi, tomei, capi Corre, Bibi Corre, Bibi Caraca, tenta me fundir mais daqui Caraca, mano, minha espada é meio ruim Corre daí, corre daí Tio, eu tô com cap Eu tô com cap Cap, no caso, né? Cap é osso Ah, maçã do capioto Aham Ai, eu não tô Toma cuidado, Maikin Calma, calma Calma, calma O ruim é que minha espada é que no aqui Back joga os caras lá longe, véi Ai, meu Deus Calma, calma Corre, Bibi Pera, pera Ah, não dá Os caras fogem demais Nossa, ele está muito forte perto da gente Ó, ó Tem um cara normalzinho vindo aqui atrás Vamos, vamos fazer a chacina, Bibi Ah, eu tenho medo de algum dia o Fudima pegar a gente Não, mas já Esse cara acha que vai me matar, né? Você acha, né, Lec? Você acha que você vai me matar, né? Ó, ó, só Olha o hit que eu vou dar nele Ó, já Flechada, nem precisou Ah, Bibi, aqui, ó Aquele atriz aqui do Fudima Aqui, dois coração Caramba Caramba, toma tudo Aí, pega, pega Aí, correu de mim Tem outra aqui, tem outra de mim Caramba, peguei, peguei Caraca, ele não leva Ele não leva a hit direito Maikin, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou morrer, vou morrer, vou aí Tentando chegar Calma, Bibi Foge, foge, que ele tá forte Foge, que ele tá forte Dá nada, dá nada Eu vou pra cima Ai, ele vai morrer, quase Caraca, 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 caraca Me ajuda, me ajuda Morri Ai, não Ferrou Droga, eu não acredito Ah, ele tá aqui Ele tá pegando os itens, Bibi Tá com quatro coração Toma, toma Dois, batei Ai, quase Não, morri também Eu vou chegar lá Eu vou dar hit de star Vou dar hit starter, velho Bibi, ele ficou com um coração Tô chegando, tô chegando, tô chegando Nossa, tem uma enderpearl aqui no chão Pode ser a salvação, esse enderpearl Vai Nossa, esse enderpearl pode ser a salvação, Maikin Bibi Chegando, chegando Agora tá com quatro, velho Agora tá com quatro Agora não dá É, ele tem aquelas poçãozinhas de recuperar Ah, não, não dá Ele nem tira dano o starter Putz, Maikin Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Maikin Que vai estar na descrição Maikin, se tem alguma coisa a dizer Eu recuperei o Fujima Aí sim, mano Nossa, valeu, falou, velho Mas é isso, um beijão pra vocês e Falou Falou Tchau Tchau.